E aí gente, vocês estão bem? Eu tô bem graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu fiz pra tirar as minhas tranças sem desmanchá-las, ou seja, eu tirei as tranças mas elas continuam aqui. E por que eu fiz isso? Porque uma hora eu vou querer reutilizar essas tranças porque esse jumbo foi caro, então eu não queria desperdiçar cortando e jogando fora, né? Então, do jeito que eu transei, eu arrumei um jeitinho pra retirar as tranças sem danificar o jumbo e ao mesmo tempo sem danificar o seu cabelo também. Eu espero que esse vídeo seja muito útil pra vocês do mesmo jeito que essa ideia foi muito útil pra mim. Eu não vi nenhum vídeo do tipo aqui no YouTube ainda então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. Não se esquece de clicar no joinha se inscreve aqui no canal pra ficar ligadão em tudo e ativa o sininho das notificações também pra receber na hora que eu postar os vídeos. É isso gente, eu vou explicar todo o procedimento de acordo com o vídeo. E perdoem a imagem do vídeo, ela pode estar um pouco ruim é porque foi gravado no celular. Eu decidi retirar as tranças assim de última hora e gravei no celular, então não tá das melhores, mas dá pra enxergar bem direitinho como é que eu fiz. Então é isso gente, vamos lá! Bom gente, eu usei esse negocinho aí que eu não sei o que é de linha de costura mas você pode usar uma tesourinha pequena, afiada e eu vou cortar o elastec que eu coloquei na raiz do meu cabelo pra segurar as tranças e é só cortar e puxar ele que ele vai sair depois que você cortar esse elastec é só ir puxando a trança pra baixo o jumbo pra baixo com cuidado e retirando o cabelo de dentro desse jumbo que vai estar trançado então com bastante cuidado nessa parte pra não arrancar seus cabelos tudo essa parte branquinha aqui do meu cabelo na raiz é o pouquinho de sujeira que fica ali na raiz do jumbo que não sai quando você lava e os folículos capilares ali dos fios que foram caindo conforme o tempo então não se assustem porque vai sair muito cabelo vai cair muito cabelo mas são os cabelos que a gente solta normal no dia a dia então aí eu já tô terminando de tirar demora um pouco mas vale super a pena e pronto tá aí foi o procedimento gente espero que vocês tenham gostado vocês tenham entendido qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder é isso gente um beijo e até os próximos vídeos